Vamos lá, vamos ver. O que é essa, hein? Só a mão. Para viver, aparecendo o que na vida tu és, tu és. Muerto me, reviviste por su amor, sin condición nunca podré. Muerto me, reviviste por su amor, sin condición nunca podré. E isso é o meu destino, pois tudo o que é melhor, sempre onde eu estou Que o mundo de sua glória tem por sempre e sempre também Que o mundo de sua glória tem por sempre e sempre também Também Tendo é o seu amor em mim Me cuidar sempre e sim Eres um Deus de amor Que nunca disse em mim E esse dia eu estou E iria para servir de ti nada mais E isso é o meu destino, pois tudo o que é melhor, sempre onde eu estou Que o mundo de sua glória tem por sempre e sempre também Que o mundo de sua glória tem por sempre e sempre também Eres um... Eu esqueci a essa monta, hein? É! Puxa minha mão! Música Música Uh, dá hora esse dia, hein? Música